Parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar Pois logo notei, quando telefonei, pelo seu jeito de falar Eu nunca pensei, quem eu tanto amei, fosse assim me desprezar Mas o mundo é grande, por nem sei pra onde, alguém há de me amar Já que terminamos, só resta agora o adeus final Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar Pois logo notei, quando telefonei, pelo seu jeito de falar Eu nunca pensei, quem eu tanto amei, fosse assim me desprezar Mas o mundo é grande, por nem sei pra onde, alguém há de me amar Já que terminamos, só resta agora o adeus final Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Te amar demais, ser um bom rapaz Já que terminamos, só resta agora o adeus final Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal